Salve, salve galera, beleza? Eu sou o JTGP, começando mais um vídeo de E-Football 2023 mobile, e hoje é um ano, teremos uma atualização semanal, então com outras semanal, então Começamos a cair aqui Olha o que eu tenho aí, né? Olha o que eu tenho aí, né? Olha o que eu tenho aí, né? Eu já salvo 3 caras lá, né? Eu tenho aí, né? O que é isso? Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Focas... Obrigado. Chegou a app. Nada no momento. Chegou a app aí, mano. O... Não queria pensar que é um espírito. Nós achamos... Achamos isso aí. Vamos ver aqui, mano. Os baixos ali, beleza. Posso olhar daqui a pouco. Vai a campanha aí. Beleza. O... 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 O O... Não, não, não. os eventos aqui, o evento do Messi então é o evento do Messi os panes xerigas, soltaram as 50 moedas e é isso, mano o evento gol de ouro parou isso aí acho que é isso, mano, não tem mais nada não tem mais nada o que fazer aqui deixa eu ver o passeio deixa eu ver o passeio acho que eu tenho que fazer gol com o Messi é, não tô achando isso bem complicado mesmo fazer gol com esse Messi então deixa eu ver várias vezes, não consegue mas tá aí e aqui é o passe jogo jota pepe tá bom, moço jogo jota no passe 12 12 pepe não passe pro primeiro tá bom Os contratos selecionados Se você jogar aqui as minhas partidas Pegar a conta da esperança 94 Mas é isso, mano Acho que a novidade dele sair Vou ficando por aqui Espero que vocês não me enxeram Gostaram, né? Por essa época Vou puder ver a conta Vamos lá Vou dar essa habilidade Vou comparar no nosso Arranca Para ver esse aqui Acho que esse vídeo Eu vou ver Eu vou dar uma história O que é isso? Essa é a descrição do nosso canal Eu vi Eu acho que é só um fio